Oi pessoal, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é uma Arrume-se Comigo, estilo filminho do jeito que vocês gostam Então se você quiser saber como eu fiquei assim, que produtos eu usei, como eu escolhi minha roupa, meus acessórios Continua assistindo e não esqueça de me dar like, porque eu fiz um vídeo com muito amor e muito carinho pra vocês Então é isso, vamos lá! Pra começar eu vim com essa base mate da Vult, ela é maravilhosa e eu aplico com pincel propício para base E vou aplicando um produto sempre suavizando, é uma base mate, então você tem que aplicar mais rápido e ir espalhando Eu gosto de aplicar até nas regiões dos olhos pra preparar a pele, pra receber o corretivo, o efeito é muito legal E eu vou adicionando produto aos poucos, então eu vou espalhando dessa forma pra ficar uma pele natural e suave Então aplico mais produto, gosto de dar uma afastada nos pelinhos pra ficar completamente uniforme, dando essa arrastada até o pescoço Depois eu vim com esse corretivo da Tract, ele é maravilhoso e eu aplico daquela forma que eu ensinei pra vocês Fazendo um pelo embaixo dos olhos, que além de corrigir suas perfeições, vai dar uma iluminada Então eu vim com esse pincel da Ecotuse, esse lima de gato, e sempre arrasto o produto pra perto da bochecha Na hora do contorno isso vai fazer total diferença Então eu vou espalhando dessa forma, dando leve batidinhas, não tem mistério Depois eu vim com essa palheta de 12 cores de contorno E eu gosto de pegar 3 tons mais escuro que a minha pele Então eu aplico bastante produto e vou suavizando aos poucos Então eu faço dessa forma, faço o biquinho pra dar uma afinada, né, porque a gente precisa Então eu faço dessa forma E vou suavizando aos poucos Eu também gosto de aplicar a mesma cor com o restinho de produto que já tá no pincel No queixo, no contorno do queixo e também na testa Fica muito legal o resultado Feito isso eu venho com um pincel mais fino, com a cor mais clara que a minha pele E aplico no nariz, pra dar uma afinada, né, e também na testa e no queixo É um jogo de contraste, entre o mais escuro e o mais claro e na luz, fica maravilhoso Na hora que eu passo no nariz eu gosto de dar uma suavizada com os dedos Depois eu venho com um pincel, o resultado é incrível Eu adoro essa técnica e uso muito Depois de fazer isso, eu venho com um pincel de escovinha, sabe E vou escovando a minha sobrancelha pra poder corrigi-la Venho com essa sombra opaca, tem que ser opaca, sem frio Daí as cosméticas e venho com o pincel Pra dar esse aspecto mais natural Então meio que esfum, sabe Depois eu venho com esse lápis da Colortrain e da Avon Nas áreas que mais precisam eu dou essa corrigida Sabe aquele corretivo que a gente usou no início? Eu uso ele ao redor da minha sobrancelha Que além de laminar, ele vai corrigir e deixar perfeita, sabe Eu uso aquele pincel e vou fazendo ao redor o efeito em piso E até escondo aqueles pedidos que estão lacendo Adoro isso, faço muito Quase todos os dias eu faço isso na minha maquiagem Venho com aquela mesma sombra da Yes E eu vou fazer uma marcação aí no meu ponto Super de leve mesmo, não quero fazer um olho super elaborado Só pra dar uma abertura no olhar E uma profundidade, eu acho que fica muito legal no dia a dia E adoro o marrom, é uma cor super purinha Então eu acho que é o make que você precisa ter E eu gosto de pegar um pincel mais preciso e dar uma esfumada na parte inferior dos olhos Pra dar essa abertura no olhar, eu acho que valoriza bastante quando você não quer usar lápis Daí eu pego esse lápis de olho da MAC E faço um delineado gatinho Depois eu só corrijo utilizando o mesmo corretivo que a gente usou Pra corrigir e pra dar essa iluminada na nossa pele Então eu faço pra o delineado ficar bem certinho e não ter erro Adoro Depois eu venho com o iluminador da mesma paleta que a gente usou pra fazer o contorno E põe um só no pincel da lágrima Amigo, eu uso de luz, dá total diferença no olhar Venho com esse batom no clipe do MAC da Rick Cost Ele é maravilhoso, é um nude, é super Kylie Jenner Eu uso bastante, adoro E eu passo bem certinho E o efeito dele quando seca é lindo, vocês vão ver Feito isso, é hora da máscara de cílios Eu vou usar esse da Chanel E aplico daquela forma que você já sabe, que eu até já ensinei no Snap Eu sempre dou uma tremininha na rádio dos cílios e subo Fere, aumenta muito mais seus cílios dessa forma Depois eu venho com a Naked e passo o pincel nas três cores Que é blush, bronze e iluminador E gosto de passar na maçã no gosto em todo meu rosto pra dar esse iluminado Depois eu finalizo com pó translúcido desse da Mary Kay Eu adoro porque ele não adiciona a cor, apenas dá uma sepada na pele E eu passo até no pescoço, gente, é muito importante isso pra não ficar diferente Agora é a hora dos cabelos O cabelo já tem essa indulação, então ele tá natural Então eu gosto dessa maçada com a própria mão Só no meu comprimento, além de dar um volume Eu acho que dá uma definição nos caixas, que eu adoro Eu acho que dá uma definição nos caixas, que eu acho que dá uma espécie de uma espécie de água Eu acho que dá uma espécie de água Eu acho que dá uma espécie de água Espero que tenham gostado, fiz um vídeo com muito amor e com muito carinho pra vocês Eu tentei ser o mais objetiva possível do jeito que vocês gostam Então eu adoro trazer vocês quando eu me arrumo, quando eu me maquio, quando eu escolho minhas roupas Então se vocês gostaram, não esqueçam de deixar seu like no vídeo Porque eu sabendo que você gostou, vou fazer sempre que eu sair Eu vou me arrumar em tempo real aqui na câmera pra vocês Se inscrever no canal pra que todos os vídeos cheguem até você E me sigam em todas as redes sociais, tá certo? Então é isso, super beijo e até o próximo vídeo!